Ita não é rico só em botulho, mas ita não é capital humano. Conhecimento, habilidade na saúde e ajuda ita, ato realiza ita não é potência. Banco Mundial e a Revisão para a Capital Humano Timor-Leste, Tietnã Rihon Luaruanulo Resintolo, identifica a prioridade do UALU-NB, bela e ralo despesa pública eficiente luta, radia resultados da saúde e da nutrição união, fornece habilidade na educação, não promove política baseada na evidência. Timor-Leste tem um povo, mas rico só em spot liu. Liu se investe e o sistema NB se ajuda e mais roto atingir o potencial tomac. Timor-Leste, bela e cair oportunidade de bot, ida, ato realiza o futuro NB na Roma, no futuro NB sustentável Liu, para Timor-Ansira Roto.